Tei choco, tei, tô confundindo, segura. Tei de tatu. Tei de tatu, é. Xerim. Conta imagens um pouquinho, o que você tá fazendo. Tava trabalhando, agora você vai não ser de nada. Cheguei agora, né? É, então diga que tava aqui o tempo todo. Tava conversando. Comigo não. Com o povo. Fafafana. Boa tarde, boa tarde, meu povo, minha pova. Tô aqui, mas te olha, conversando com a minha mamãe. Olha ela, como a senhora está. Deixou com ela, deixou. Fafafana. É o que, mãe? Ele não sabe mais, né? É a luz, que eu tô aliando. Como é o seu ralo, tia? Não sabe, não. Oxi, por que ela cai em cima, é? Ei, me conta. Tava conversando com o povo. Tô com uma fominha, mãe. Tá. Tá vendo? Já me azuou com a porra de comida, menino. Como a farinha seca, homem. Quando você fala em comida, a pessoa vai chegando em casa, vai comer, 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 homem. Vê se é, me der foda. Ei, cada dia estou mais lindo, viu? Você tá gostando, vai ser muito lindo. Aperta a tia, o bebê. Ai, que delícia. Pô, vou a minha pô. Vou ter aqui com a minha mamãe, com o meu amor da minha vida, rapaz. Tá desaprendendo, é, bebê? Com coxa nova, foda. Então, volta pro velho. Devolva pra loja. Não pagou. Não pagou. Esquece. Não, que é a luz. Me desculpa aqui. Eu tava cavando aqui um negócio. Uma poupa. Uma poupa? Uma poupa. Você é cego. Eu vou cavar mesmo. Não, vai com a sua. Bora, bora. Sai, 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 sai. Tem um beijinho que me solicita? Tô, tô. Tem um beijinho. Diam, olha pra cá. Vai, vai, vai. O povo veio, cheio de armado. Mante um alô pro povo. É o que, mãe? Você não me escuta. A gente deve estar usando calça branca pra estar na bicicleta. Branca é roupa sensível. Rapaz, é pra se usar pra ser pra uma mesa, pra um canto, uma noite. Mas não tá na liga amarela. Eu ia sair de quem? Ah, vai ser a vergonha que o machete é roupa. Eu não vi, eu não vi. Falou que deconselha esse é pro Soares. Esse gochocho. Não, não. Tô olhando cada dia 20, hein. Não, não. Não, não. Olha ela. Dona Nini. Vou lindar. Vou colocar aqui, rapaz. Calma, chega já. Esqueci. Dá licença, vai. Acende a luz. A temperatura é a cor e de 2 graus e a sensação tem. Já é chovão. Mãe. Até boa noite, mãe. Mãe. Tá bom, tá bom. Boa noite. Agora dá licença. Tô correndo pra você, ó. Como você está? Eu só quero que você me dê licença. É bab... Eu vou comer, meu povo. Chegou chovão. Vou comer, chachá voda. Boa chanta pra vocês. Chegou chovão. Chegou chovão. Vou comer. Faça minha chantinha. Chachá voda. Chegou chovão. Vou falar um cheque pra você comer. Você dá um beijo. Não, não quero saber dele não, tá? Faça a chantinha. Aqui, agora vai. Pão, che... Pão, comer pão. Mãe, quer isso? Eu vou jogar na minha boca. Você quer o pão ou você quer isso aqui? Faça o papo. O que é isso? É aquele limão que você estipou toda hora. Que um fecha na porra. Você estipou o limão? Liga, fica a cara lisa. Agora o Instagram da minha priveta. Vai lá conferir. Eu vou deixar aqui a roupa dela. Vai lá conferir. Minha namorada, vai lá conferir. Chega pra estante. Aqui, mãe, fala agora. O que, mãe? É o que, amor? Isso aqui é o que? Carjarana. Chega um bobo, foi? Não. Roupei. Agora não diga ninguém, não. Só os seus seguidores todos. Meu povo, vai conferir. Pô, vai lá conferir. O Instagram tá lorando, hein? Vai lá conferir pra estante. Vou deixar aqui a roupa dela, mãe. A roupa. Vai lá, gente. Lorando, hein? Lorando. Chega pra estante, chega. Chega a priveta dele, gente. Eu não sei o que foi que eu não vi ainda, mas se ele tá mandando, então vai lá. Segue a priveta dele, hein? Ela merece. Seu anora. Que a gente tinha um dela assim, todo doitinho. Vai lá, vai. Segue ela. Tô com fome. Fome? É, sério mesmo. Eu vou almoçar o que eu tô fazendo aqui pra vocês. Não, não é. Você não gosta. Pra nós cantar. Você. Eu tenho que fazer cozinhar aí. Um homem aprende a cozinhar as suas comidas. Mulher, esse homem faz como eu faço. Pra ele lavar as caçolas também, né? Tem que aprender. Coeca tudo. E por que você deixa o seu banheiro lá? Homem e mulher tem faixa. Homem lava as coegas quando sai de banheiro. Vai logo lá com as coecas também. É, 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 é babado. Não pegar as coecas e deixar com a mulher. É, é babado. Se o povo mexe a fadar, não para mais. Meu povo, tem show. Tem show. Manoel, ô. Se deu minha fada, Manoel. Manoel, ô.